Música Tem essa ideia que todo mundo já ouviu falar, principalmente na nossa adolescência, tem aquele tio palpiteiro, tem a vizinha, tem pessoas mais velhas no nosso convívio dizendo olha, você tem que fazer aquilo que você ama, o importante é você gostar daquilo que você faz. Essa é uma das dicas que o Brian Tracy dá no programa 21 Segredos, dos milionários que enriqueceram sozinhos, que é um conselho relativo. Imagina que você está falando com um adolescente com espinha na cara, de 15 anos, dizendo é assim, Dudu, você tem que fazer aquilo que você ama. Pô, vou olhar, daqui a pouco o cara está com 35 anos jogando videogame e assistindo Chaves, por quê? Porque é aquilo que ele ama. Então, sim, é importante fazer aquilo que você ama, mas em geral, quando a gente encontra em literatura, infelizmente é o caso do programa que eu recomendo muito, mas nesse ponto, o ponto número 4 do Brian Tracy, que ele diz, faça aquilo que você ama, eu acho que não está completo, não está muito bem explicado. Porque você pode dizer, ah, não, eu vou fazer aquilo que eu amo, eu vou jogar futebol, tomar uma cervejinha e fazer um churrasco com os amigos, eu estou fazendo aquilo que eu amo. E que, financeiramente falando, não é uma coisa muito inteligente. Quando a gente diz, faça aquilo que você ama, é menos a ideia de jogar videogame o dia inteiro, é menos a ideia de ficar jogando futebol, ficar batendo papo à toa, e mais a ideia de você ver uma pessoa, por exemplo, como o Bill Gates, que desde jovem tinha uma visão, falando, computadores, computador pessoal, imagino uma realidade em que todo mundo terá um computador pessoal. Nossa, isso era muito bacana, adoro computador, e eu acho que todo mundo deveria ter um computador, e todo mundo terá um computador. Como todo mundo terá um computador, é necessário um software, e eu vou criar o software que vai rodar nesses computadores. Então ele tinha uma visão, e algo que ele amava. Ele amava tanto que ele abandonou a Universidade da Harvard, na metade do caminho, para se dedicar à criação da Microsoft, e tornou-se o homem de maior sucesso empresarial no mundo. Quando nós falamos dessa ideia de fazer aquilo que você ama, é algo mais alinhado com grandes homens como o Bill Gates, como outros empresários, a gente vai comentar um pouco mais sobre eles no blog, e menos a ideia de uma gratificação imediata, é menos a ideia de um relaxamento, de um lazer. Então, é mais conectado com a ideia de propósito, que o Viktor Frankl costuma dizer, é mais ligado com a ideia do desejo ardente, que o Napoleon Hill comenta no livro Pense, Enriqueça, que é ligado à visão que você tem para o mundo. Como que você acha que o mundo seria adequado, como o mundo poderia ser melhor, e qual é a contribuição que você pode trazer a esse mundo? Agora, falando assim, parece uma coisa meio maluca, de, pô, você está esperando que eu me torne um cara igual o Bill Gates, para seguir esse caminho de fazer aquilo que eu amo? Sim e não. É difícil em algumas partes, por outro lado, pode ser muito fácil, porque todo mundo intimamente sabe aquilo, aquela verdadeira vocação, aquela verdadeira paixão, e a gente sabe muito bem aquilo que a gente não quer fazer de jeito nenhum. Isso é muito claro. Agora, as nossas emoções, a psicologia que acontece, a racionalização, mecanismos de defesa do ego, fazem com que essa visão fique mais obscura. É nesse tipo de situação que um coaching é um excelente processo, que ajuda a definir e tornar mais claro qual é esse tipo de paixão, esse desejo ardente, esse propósito na vida. E eu faço um convite, se você tem interesse em bater um papo, em como identificar com mais clareza essa vocação, essa paixão, esse propósito, no blog, você vê o link abaixo, tem um formulario de contato, me mande uma mensagem e a gente vai trocando uma ideia. Tchau, 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 tchau.